Uma instrução normativa trata da qualidade do leite especificamente quanto à quantidade de sólidos e bactérias presentes no produto. A outra trata das boas práticas agrícolas na produção e comercialização do leite. Um depositório de regras que se o produtor rural seguir, ele naturalmente consegue diminuir os níveis de contaminação no leite, atingindo os objetivos que a gente gostaria de chegar. O leite é, sem dúvida nenhuma, um dos produtos mais relevantes, mais emblemáticos da agricultura brasileira, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A região toda do Mercosul tem esse vigor para a produção de leite. E o que a gente percebeu nos nossos estudos é que, de fato, o agricultor tem conseguido atingir objetivos, mas que ele se perde ao longo da cadeia logística para a entrega na indústria. Então, esse é um fator que precisa ser atacado do ponto de vista de investimentos pelo governo, seja eles diretos, investimentos diretos do governo, ou mesmo com incentivos, para que esse processo de logística, desde o produtor rural até a indústria, possa conferir, de fato, a tal tão sonhada competitividade. Essas instruções normativas, em vigor desde o dia 30 de maio, vêm sendo adiadas há duas décadas. Mas elas são importantes para que o Brasil possa evoluir e possibilitem a exportação de grandes volumes de leite, dentro do tripé qualidade do produto, sanidade do rebanho e preço competitivo. As novas instruções normativas abrangem todos os tipos de leite, mas há fatores que limitam a implantação plena das normas. Acreditamos que terão condições, mas não de uma maneira brusca. Talvez tenha que ter alguma transição, alguma fase, para que todos possam atender. É lógico que os menores produtores são os que vão realmente ter maior dificuldade para implementar, para fazer a mudança. O que nós sugerimos é que as indústrias também criem maneiras de incentivo para que o produtor persista, para que ele queira ter qualidade, que ele produza um alimento com maior qualidade, um leite com maior qualidade, através de incentivo. Para o deputado Heitor Chu, autor do requerimento para o debate dessas novas instruções normativas, há motivos para a preocupação. Ninguém é contra melhorar tecnologia, genética, produção e produtividade. Agora a gente precisa das ferramentas, dos instrumentos. Essas instruções normativas do MAPA, elas embretam o produtor. Até porque não é culpa dele que a energia elétrica não chega, ou que ela é fraca. Então o que nós precisamos? Precisamos de investimento, precisamos de crédito rural, precisamos da participação do governo federal, do Ministério da Agricultura, da Infraestrutura, das minhas energias. A energia elétrica precisa chegar com força, com qualidade, para que o agricultor possa se adaptar e ter essa garantia de que investindo ele vai ter retorno. O agricultor sempre fez a sua parte. Melhorou geneticamente, construiu melhorias na sua propriedade, fez silagem, investiu. Agora, é preciso que o governo possa, pelo menos na questão da logística e da energia elétrica, contribuir conosco. A cadeia produtiva do leite é uma das principais do país, segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. O mercado do leite tem se tornado cada vez mais seletivo. Nos últimos 20 anos, quase 700 mil produtores deixaram a atividade por causa de diversos fatores, entre eles, as exigências legais e sanitárias do setor. Mas os produtores acreditam numa luz no fim do túnel. De potencial o Brasil tem, agora nós precisamos ajustar essas questões internas que acho que a IN767 vem com essa provocação.